Oi meus amores tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí para o nosso canal. O vídeo de hoje já está gravado meus amores porque gravei ontem e daí não teve como eu fazer assim o início do vídeo porque de domingo aqui é complicado de gravar por conta das horas de som meus amores. Mas aí hoje eu estou fazendo aqui o início desse vídeo para liberar aí para vocês. Espero demais que vocês gostem. Foi um vídeo de receita gente. Aonde eu só fiz receita nesse vídeo. Vou deixar aí na descrição mais receitinha caso vocês queiram fazer lógico. E daí meus amores espero que vocês gostem. Se gostar deixa eu gostei senão por aqui não vai embora sem se inscrever. Já faço convite aí para você me fazer parte da família Cantinho da Célia. E ativa o sininho das notificações porque toda vez que eu postar vídeo por aqui você vai ser avisado que tem vídeo novo aqui no canal. Não vai perder nenhuma novidade. Se não me segue no Instagram deixe sempre passando na telinha fixada aí abaixo na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também sempre estou deixando aí o link do canal da minha irmã. É isso meus amores. Um super beijo e bora aí para o nosso vídeo. Meus amores passando por aqui invadindo aí o meu próprio vídeo. para mandar aqui um beijinho para minha amiga Adriana que mora aí em Pernambuco. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Muito obrigada por você fazer parte da família Cantinho da Célia. E é isso meus amores. Se vocês quiserem que eu mande beijo também nos comentários. Com certeza mandarei coraçãozinho para você Adriana. Muito, 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 muito obrigado sempre. Deus abençoe mais uma vez. E também o beijo de hoje vai aí para minha amiga Rebeca, Salvador, Bahia. Beijo Rebeca. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E muito obrigada mulher por você fazer parte aqui da família Cantinho da Célia. E a brilhantar aí como tantas outras que estão aqui fazendo parte da família também. Beijo minha linda. Meus amores, vamos começar aí pela primeira receita que vai ser uma receitinha de pão caseiro. Veja aí passo a passo como eu estou fazendo. Vou deixar aí na descrição do vídeo tudo que eu usei, caso você queira fazer também. E também meus amores, vou estar fazendo um bolo simples com massa pronta e também vou estar fazendo um salgadinho. Daí meus amores, faça assim bastante coisa porque o Daniel vai levar para o trabalho. E daí também dou manhinha. E é isso meus amores, espero demais que vocês gostem e espero que com isso eu venha estar ali ajudando. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E por hoje é só meus amores. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo.